Yeah, yeah, beijão, uh-huh, 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 uh-huh Trago, 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 trago Pra explodir com quem, pra explodir com quem, pra explodir com quem, pra explodir com quem Ontem rimei na mabor, hoje eu rimo no gata Quem te disse que eu sou fraco, não ligue, eu sou gata Quando tu no mic só dou quedas, ah, só dou gata O teu flow não tá lá, mas o meu nigga cá tá Isto é DNT, não um simples dinamite Isto é trap na take, para arrebentar com a street Não brinque com essa cena, o meu rap é explosivo Excluo o fake niggas, a nisso sou explosivo Tua explosão cria buracos, a minha cria a cratera Os bons versos não tem dedo, mas tô com a tua galera Hipop fashion, isto é new era Aniquilation, talvez não é pera TNT, isto é tropas no terreno Quando aparece o teu ego fica pequeno Nós somos gigantes, e o seu não é o limite Ah, isto é verdade, porque queres que eu me sane Trago, trago, trago TNT Trago, trago, trago TNT Pra explodir com quem, pra expo, pra explodir com quem Trago, trago, trago TNT Trago, trago, trago TNT Pra explodir com quem, pra expo, pra explodir com quem Oh, pra explodir com quem, pra expo, pra explodir com quem Trago TNT, notícias tipo TMZ Cago pra ti Agora tô no WC Todos querem ser Mas ninguém é o tal Sou um animal Fidel Castro radical Tudo o que eu faço sempre fica anormal Tão na marcha lenta E eu vou mais rápido Meu rap é nutritivo E o vosso é pálido Acabou o jogo Porque eu sou o árbitro Por mais que tentes mais ninguém me tira daqui Tô no comando dessa machina e põe-se daqui Tudo o que eu faço vem lá no fundo dentro de mim Agora nunca ganho até não mais poder É muito pouco que temos Mas só com isso crescemos TNT é veneno Não metas o dedo Engole o teu ego Eu sou um morcego Me encontra no pego Mas eu não sou greco Trago 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 TNT Pra explodir com quem Trago 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 TNT Trago 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 TNT Pra explodir com quem Trago Pra explodir com quem Pra explodir com quem, pra explodir com quem Seu não é o limite, boy Estamos acima disso, man Vamos acima disso, boy Fechou, nigga Yeah